São mais duas lutas, é mais uma luta, como é que você espera concluir essa carreira tão brilhante, de tantos títulos mundiais, de tantas lutas, a gente vai falar sobre isso, porque, cara, eu imagino que o espetáculo que você entrega, Chogun, é sensacional, né, é sensacional, mas existem consequências. Eu que treino recreacionalmente, eu sou muito mais frágil, sou muito delicado, mas eu também me entrego no treino, eu tô todo deteriorado, tenho 11 cirurgias, meu irmão, você não se economiza nunca, e você começou muito cedo, são duas décadas de muita porrada, muitas lutas de 5 rounds, de 25 minutos, então imagino que também exista um desgaste natural. Com certeza. Eu, Marinho, devo fazer mais uma luta ou duas, eu não sei ainda, eu quero lutar sem peso algum, que vai ser a última ou a penúltima, não penso em cerimônia assinada, eu quero lutar sem peso na minha consciência. Nem que eu lute, volte pra casa, pense, e depois eu não sei em casa mesmo, apostadoria. Eu acho que, eu me considero um cara, não me considero um cara velho, lutando, tem pessoas que atingiram o auge agora, o Verdun, o Dem, pessoas com 44 anos no auge, mas eu não me cobro isso, eu sou um cara realizado na minha carreira já, e a hora que eu parar, eu vou estar feliz, e graças a Deus por tudo que eu conquistei. E é isso, Marinho, eu acho que eu não me cobro nada, não ponho pressão, parar é a última, não é, eu vou lutar, me divertir, mas é o que eu amo, que é lutar, é o meu trabalho também. Claro, o nível que você chegou, você pode se dar esse luxo de concluir na leveza, porque são muitos títulos e são muitos espetáculos que você proporcionou. Obrigado, Marinho. Não, é real, essa é real, não tem como dizer o contrário, porque as pessoas vão falar, mas tá na decadência, isso é inevitável, todo mundo vai cair na decadência, isso é inevitável, a longevidade é o segredo. Daquela época do prazo, eu acho que o único que luta ali, eu acho que é o ovelhinho, eu acho, daquela galera, porque eu comecei a lutar muito novo, né, então a maioria pararam já, né, então realmente é difícil você lutar por muitos anos, ainda mais se manter no auge, né. Verdade, cara, parando pra pensar aqui, daquela geração ali, o Vanderlei fez algumas lutas no Bellator, o Rampage também acabou ficando muito acima do peso, Fedor tentou também. Verdade, o que é o Fedor também que ele, ainda tá com um contrato no Bellator, mas é inevitável, você vê a performance que o Fedor hoje em dia vai no cauteado com um jab do Ryan Bader, mas assim, cara, isso depõe outra, a trajetória, o histórico do Fedor, o cara tá lá porque o cara gosta de sair na porrada, o cara vive, se alimenta disso, o cara até político, embaixador na Rússia, o cara é verdade, não, acho que com certeza é, hoje, assim, a hora que eu parar, vou ser o cara realizado com a minha carreira, não me cobro, não ponho pressão, só que eu quero parar no momento que eu vou ter certeza que não me arrependo depois, porque meu medo é parar, de passar dois, três anos, vou ter que parar mais um pouquinho só, sabe, então, eu quero parar com a certeza que a hora está certa, então, por isso eu não quero pressão, não quero fazer cerimônia, não quero lutar, se compromisso, voltar pra casa, pensar e é isso. E é o que mais tem acontecido, né, cara, o BJ Pan já se aposentou, não consegue, tem pessoas que ficam espumando. Então, porque muitas pessoas se aposentam, fazem cerimônia, fazem despedida e depois voltam, então eu não quero isso, quero parar na hora certa e ir para a definitiva dele. É, porque você acha que perde o propósito, a vida fica sem sentido, o ninja, seu irmão, ficou um tempo dependente das lutas e depois ficou meio sem saber o que fazer, até que houve as franquias, já é uma motivação. Vocês já estão plantando a semente para isso? Sim, com certeza. Eu acho que o meu arrependimento, que eu tenho medo, é parar um pouco com o selo, assim, porque com os meus selos eu vou bem, faço o sparring bem com pessoas boas também, então, assim, eu estou muito bem, assim, graças a Deus, eu sou o cara que não bebo, não fumo, então eu pego o meu gás rápido nos treinos, e esse é o meu foco, meu foco é fazer mais uma ou duas e analisar com calma, porque qual foi, na minha carreira, o meu maior obstáculo, o meu maior inimigo, foi as lesões, com certeza, então eu quero também parar de uma forma saudável, sem lesões muito graves, né, porque lesões graves a gente vai ter, nós de agora, né, então é isso que eu penso, eu penso em parar com calma, eu penso em parar com calma, eu penso em parar com calma mesmo. Sempre são lutas muito bem casadas, só tem craque, só tem pedagão lutando. E o BJJ Stars recruta os Masters, né, os veteranos, existem também essas super lutas que tem total apelo, são muito interessantes. Shogun, você fez as suas duas lutas, contratualmente, encerrou a carreira no UFC, você está com 51 franquias até hoje, isso vai crescer, mas você, como você disse, está espumando, está tremendo, a competitividade é inerente, está latente, e você recebe uma proposta do FEPA para fazer uma super luta no BJJ Stars. Quem você gostaria de enfrentar, seria com um kimono ou seria sem kimono? Olha, eu preferia ser kimono, e eu não sei, mas com certeza eu gostaria sim de fazer um desafio para mim desse, né, eu sou um cara que eu tenho justiça há muito tempo, já há muitos anos, e com certeza seria um desafio, e eu sou um cara movido a desafios, então, agora adversário, assim, tudo, eu não sei, Marinho, mas com certeza eu pegaria sim. Tá, então, vou lá, vou te ajudar de novo, você é um matchmaker aqui, olha que maneiro, teria um apelo planetário, tá, é claro que é tudo uma suposição, é tudo uma especulação, primeiro eu queria te convencer, mas você tem essa pilha de voltar a lutar. Um cara que está intocado, e que foi o teu rival, e que também é um tremendo treino, uma tremenda luta, o Arona. Um cara bom de chão pra caralho, bom de wrestling, com certeza, aceleria sim. Sensacional, sensacional, e eu acho que esse tipo de exercício, assim, a gente nunca sabe, né, o futuro é imprevisível, mas consegue vislumbrar, consegue visualizar o apelo que seria numa outra modalidade, resgatar dois icônicos para fazer uma luta sem kimono, no Nougui, Maurício Shogun e Arona, que os caras protagonizaram a guerra no ringue do Pride, e agora numa outra proposta. Com certeza, seria legal, acho que seria, iria resgatar os amantes do Pride, né. Hoje, eu acho que o meu foco é o MMA, né, mas, né, acho que daqui a algum tempo eu estou parado, aposentado, estudo nessa oportunidade, é lógico, eu pedi uns dois, três meses para me preparar, o Arona é um cara que, com todo o respeito, é um cara que foi campeão da modalidade várias vezes, né, foi campeão no jiu-jitsu, é um cara que eu respeito pra caramba, mas eu precisaria de um tempo pra treinar, e com certeza ele iria lutar pra ganhar. Eu acho que isso é o meu foco, e nenhuma coisa difícil não, acho que pode acontecer, né. Eu acho que é um cara que eu vou fazer aqui, né.